11 horas e 35 minutos, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Agora eu vou te dar aquela dica show de bola, aquela dica espetacular. Eu ia fazer isso de novo, Amara, mas tá doendo isso, meu Deus. Aquela dica pra você que tá aí do outro lado assistindo a gente. Se você quiser mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 mensais. Isso mesmo, a partir de 139 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas, é hora de investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. Muito bem, tem telespectador na linha do programa da comunidade. São 11 horas e 37 minutos e a ligação que vem do Santa Etelvina, zona norte da capital. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Com quem eu falo? Com a Maria. Dona Maria, seja bem-vinda ao programa Agora. Qual é o problema aí no Santa Etelvina? Meu amor, nós estamos há 12 dias sem nenhum pingo d'água na torneira. Nós estamos sobrevivendo com os vizinhos que têm poço e ninguém sabe dizer nada. Então, quer dizer, nós temos crianças que vão para a aula, roupa suja não tem mais onde pôr, vasilha de... a gente não está mais nem fazendo almoço, porque não tem água. A água está dando mal só para lavar crianças. Quem tem filho, pior ainda. Então, eu queria que você me ajudasse. Qual que é o nome da sua rua aí no Santa Etelvina? A Rua Bom Jesus. Rua Bom Jesus. É. No Santa Etelvina. É aqui na comunidade Vista Alegre. Vista Alegre. Tem ligação normal, tem medidor, tem tudo aí. Não, a maioria do pessoal ainda não tem, mas quem tem, não tem água, de qualquer torneira não tem água, entendeu? Tem alguns que tem contador, outros não tem. Entendi, entendi. Entendeu? E quem tem, quem paga a sua água, também não tem água na torneira. Entendi. Dona Maria, nossa produção já está contactando a Manaus Ambiental para saber qual é o problema na comunidade Vista Alegre aí, no Santa Etelvina, zona norte da capital, na Rua Bom Jesus. São 11 horas e 38 minutos. Alô, Manaus Ambiental, está acompanhando a gente. Vamos saber o que está acontecendo aí no abastecimento de água. Rua Bom Jesus, comunidade Vista Alegre, Santa Etelvina, zona norte da capital, sei onde fica a comunidade. Já passei por lá várias vezes. Tem shopping ali perto, não justifica. Tem um grande shopping center agora. Tem um centro de formação de condutores. Tem um monte, mais um monte de lojas ali naquela área. Material de construção, comércio intenso na zona norte de Manaus. Expansão imobiliária, construção de condomínio. É tanta da coisa. Não pode se dar o luxo de faltar água potável na torneira de quem precisa. Alô, Manaus Ambiental. Produção, já está entrando em contato aí? Já conseguiu o contato? Vamos já dar uma resposta. São 11h39. Vamos falar de comunidade, Márcia. Os moradores do bairro João Paulo II, Amaral Augusto, reclamam de área abandonada. Tudo o que eles precisam é de uma feira no local. Vamos ver agora, aqui na tela. Segundo informações dos próprios moradores daqui do João Paulo, o Conjunto Buriti, que é um conjunto mais novo do que o bairro, já possui uma feira. Enquanto isso, aqui próximo da rua Dom Jacso, também aqui na rua Adriano Jorge, tudo que eles querem é fazer com que esse terreno possa ceder aqui desse terreno um espaço, para que eles criem uma feira melhorando a qualidade de vida de quem vive aqui no local. Quem mora aqui afirma que é uma área de proteção ambiental, mas serve como lixão e está abandonado havia sete anos. Mesmo com o abaixo assinado em mãos e com uma cópia entregue à prefeitura, nada mudou. A gente precisa de uma feira aqui, a gente é abandonado. Aqui para a gente andar ou pega o ônibus ou andar mais de um quilômetro para ir numa feira. Eles já tentaram construir uma feira improvisada, mas a prefeitura retirou as barracas do local. Já cinco vezes que nós montamos aqui, os pessoal, o pessoal da Suab vem e quebra. Aí eles tornam, saem e nós montamos de novo. Aí assim, a gente quer aqui para a melhora do bairro, entendeu? Não vai ser só para mim, como para os pessoal tudinho aqui dos moradores do Conjunto João Paulo. A gente só quer só essa beirinha daqui para fazer feira, para a gente poder construir nossa vida, né? A área é grande. Para este morador praticante da arte, Marcial vê uma possibilidade de ter um espaço para práticas esportivas. Eu acho que isso aqui é um desperdício, né? As pessoas estão jogando lixo, estão fazendo verdadeiramente um lixão, né? E poderia ser reutilizado para um projeto social, uma academia, uma creche ou uma escola. Alguma coisa que fosse fundamental e que trouxesse benefícios à nossa comunidade. Então, gente, o problema aí é o seguinte. Primeiro, esse terreno está abandonado, mas esse terreno tem dono, é do poder público, é de um particular. Essas perguntas precisam ser respondidas antes da gente chegar e instalar as barracas e montar uma feira, sem que isso tudo seja esclarecido. Primeiramente, essas perguntas precisam ser entendidas, porque não dá para simplesmente chegar lá, montar uma feira, sei que a necessidade de quem está morando lá, sei que a necessidade dessas pessoas é emergencial, mas precisa se organizar a situação. E depois disso, vai a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, junto com uma comissão, vai todo mundo interessado em fazer essa feira, comparece até a Secretaria, para poder lá fazer a solicitação formalmente. Aí sim, a Prefeitura vai poder se dirigir ao local e tomar as providências que devem ser tomadas. Por exemplo, descobrir de quem é o terreno, se esse terreno realmente é do poder público e pode ser cedido para ser produzida, para ser colocada essa feira no lugar. Agora, que realmente as pessoas precisam de um lugar para comprar suas verduras, suas frutas, elas precisam. Mas não é assim, não dá para ir montando de qualquer jeito e achar que não vai acontecer nada. Tem que ter permissão, tem que ter fiscalização, uma série de cuidados que os nossos órgãos precisam ter, porque isso aí significa saúde pública também. Significa saúde, porque as coisas que são vendidas lá tem que ter garantia, tem que ter qualidade, tem que ter uma série de critérios para poder ser vendido. Não pode chegar, pá, coloquei a fruta, coloquei a verdura, não sei se está bom, qual é a procedência, para poder colocar ali à disposição das pessoas que estão precisando, dos moradores do lugar. Amaral. Mas se as obras para a construção do Conjunto João Paulo ali no Santo Etelvim, na zona norte da capital, começaram por volta de 2004, já tem 10 anos ali praticamente, de que começaram as obras até hoje, depois de concluído, e a gente observa, não é só o caso do João Paulo não, viu? Eu vou falar aqui de outras situações que servem de exemplo e que, na minha opinião, marcam uma certa inércia do poder público na hora de agir sobre esse tipo de necessidade. Na hora que planeja, observe bem, na hora que planeja um conjunto habitacional, não planeja áreas de comércio, ou seja, quem vai morar ali não precisa comprar nada, que se vire, que vá para onde estiver, seja longe, seja distante, não interessa. Não planeja a construção de escola, não planeja a construção de creche, não planeja a construção de posto de saúde, de unidade básica de saúde da família. E essa falha de planejamento, ela é muito séria. A gente percebeu isso mais intensamente com a construção do Viver Melhor, ali também na zona norte da capital, pertinho aqui do Conjunto João Paulo. O Viver Melhor que levou para lá algo em torno de 40 mil pessoas, ou seja, muita gente, são muitas famílias vivendo e que não tinha na época escola, foi entregue sem posto de saúde. E isso tudo traz demandas sociais, que sem planejamento não adianta. Vai esbarrar em problemas como esse. Se não há planejamento para as demandas sociais, vai existir conflito. E é o que a gente observa, um conflito da sociedade com o poder público que não soube planejar um conjunto habitacional. Os moradores querem aqui fazer uma feira, um local onde eles possam ser permissionários para vender produtos de maneira organizada, como existe no Santa Etelvina, como existe no Nova Cidade, como existe agora no Viver Melhor, só que não de maneira disciplinada, lá ganhou tanta proporção o comércio que não tem mais... Parece acampamento de guerra o comércio no Viver Melhor. Poderia ter planejado, poderia ter criado uma licitação, para que os próprios moradores, não uma licitação... Observe bem, se a gente fala em licitação pública para concessão de uma determinada área de comércio, a gente acaba excluindo, porque cria-se um perfil que, de jeito nenhum, quem mora numa área como essa aqui vai conseguir preencher. O proprietário de mercadinho nunca na vida vai conseguir preencher o perfil necessário para ser o dono de um boxe numa feira organizada pela Sempab. Tem que ter mais flexibilidade ao primeiro passo, tem que ter audiência pública, ouvir a comunidade. Depois de tudo isso, tem que executar um projeto que atenda essas necessidades da população. É mais uma falha. Como disse no início desse comentário, se há uma falha de planejamento, ela vai evoluir, sem dúvida alguma, para um conflito. E está aqui o conflito que precisa ser resolvido. Urgentemente, urgentemente, pela Secretaria de Produção e Abastecimento de Manaus, a Sempab. Tem que agir rapidamente, verificar, ouvir os moradores. Tem outros pequenos comércios lá no João Paulo. Tem que verificar se realmente é essa a necessidade dos moradores, se boa parte deles acaba concordando ou não com a instalação de uma feira. E depois de instalada, esses permissionários precisam cumprir algumas medidas que são fundamentais. Medidas de higiene e de boa convivência ali na comunidade. São 11h46, Márcia Lasmar. Para atualizar a pessoa que mora nessa região aí, a Sempab está localizada na rua Carvalho Paz de Andrade, número 140, São Francisco, no departamento de Mercado e Feiras, para que eles recebam mais orientações. Então, claro, o ideal é que mande alguém lá, ou pelo menos um grupo pequeno de pessoas. Precisa ir todo mundo, para pegar as primeiras orientações e saber como proceder para organizar essa feira e fazer com que ela aconteça. São 11h46, deixa eu dar uma satisfação aqui. A dona Maria, lá da rua Bom Jesus, ligou ainda há pouco, conversou com o Amaral, que está faltando água. Lá do Santa Etelvina, está faltando água. Pois bem, a Manaus Ambiental já respondeu para a gente, disse que vai mandar uma vistoria técnica hoje ainda, para verificar o real motivo da falta de abastecimento de água no local. Foi rápida a Manaus Ambiental dessa vez, viu? Muito obrigada aí ao órgão que respondeu para a gente. Ainda bem que aí já tem essa resposta a Amanda, que falou com a gente. Muito obrigada, viu, Amanda? Já respondeu aí, já tem essa satisfação do pessoal do Santo Etelvina, mais especificamente lá para a rua Bom Jesus. Vamos, bora falar de agora é festa! Agora é festa na Ponta Negra, e a gente vai para lá para conversar com a Tatiana Sobreira, que vai trazer mais novidades para a gente. Tu está se acabando aí, né, nega? Tu gosta do rio, da natureza, né, Natureba? Está bom aí? Qual é a novidade que vão trazer, que vão acontecer aí amanhã? É isso aí, balança aí, você dormiu? Olha a natureba aí. E a você também que gosta, não só falar assim, ah, natureba é uma coisa de modismo, não é não. Aqui nesse local na Ponta Negra, Márcia, sempre abrange também, não somente o Agora é Festa, que escolhem o local para integrar natureza e também convivência familiar e da comunidade. Aqui nesse local, não somente a você de todas as comunidades que vão vir aqui no sábado, mas aqui sempre acontecem grandes eventos esportistas voltados para questões ambientais. Agora a gente vai conversar, porque depois da grande festa do Agora é Festa de sábado, a gente vai falar com o Jaime Chaves, ele que é diretor-presidente da Eternal Forte Lube. No dia seguinte ao dia da festa do Agora é Festa, que é no domingo, eles vão estar fazendo uma grande ação. Essa ação, que traz o nome da empresa deles, vai estar aqui para integrar também a comunidade e vai ser bem acalhado, vai, Jaime? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É realmente, quando a natureza conspira a seu favor, né, dá tudo certo. Vamos ter no sábado o Agora é Festa e no domingo nós vamos estar reunidos aqui com vários amigos, com várias empresas parceiras, exatamente fazendo uma ação de limpeza da Praia da Ponta Negra. Foi um convite feito aí por algum outro companheiro nosso, que foi aceito pela Forte Lube no mesmo instante, porque realmente nós temos que ter essa consciência de preservar, de manter limpa nossas praias, nossos pontos de lazer, que não são tantos assim, né? É verdade, então tem que cuidar, né? E eu vejo que você está imbuído desse projeto, dentro desse projeto, com toda a tua família. Está a tua filha, teu filho, que é um grande esportista cadeirante, que está dando um exemplo de que o esporte é importante. E vocês, juntos, vão fazer essa ação, movidos aí com mais de 50 profissionais, onde vai ter esporte e também distribuição de bolsas e acessórios, né? Tudo bom, Tatiana? É um prazer estar aqui no Agora. Quero convidar todo mundo que está assistindo o programa para no domingo, dia 21, a partir das 7 da manhã, se fazer presente aqui com a gente na Praia da Ponta Negra e vir fazer parte dessa grande ação. É uma confraternização de final do ano que a gente está fazendo, sendo promovido pelo Forte Lube, com adesão de vários atletas, de diversos esportes. A gente vai ter aí o pessoal do estendapé, do quadriciclo, do slackline. Então, está todo... Tem atração nacional, que eu estou sabendo. Tem, é isso aí. É uma surpresa para o evento, que a gente vai estar dando aqui essa notícia, primeira mão para o programa. A gente vai ter a presença da atleta Mônica Serena, que foi campeã mundial agora de Muay Thai na Tailândia. E ela está chegando sábado em Manaus, só para participar do nosso evento. Vai rolar um tatamezinho aqui improvisado, então? Vai, vai. A gente vai estar com a Academia Área Fit, que vai montar numa tenda 10x10, toda a estrutura deles do funcional da GAF, o jiu-jitsu e um aulão de Muay Thai, com a presença da Serena e a entrega dos cruantes da última graduação. Já tiveram as inscrições, então, das pessoas? Ou as pessoas ainda podem? Quem quiser, o esportista, quem quiser também fazer a inscrição para participar da corrida e curtir aqui até 5 da tarde, ainda dá tempo, né? Dá tempo, ainda dá tempo. Até hoje, às 6 horas da tarde, às 18 horas, na loja Ciclista Pro, ali na Comendador Clementino, no Bola Evar. E amanhã, a partir das 10, a partir das 8 da manhã, desculpa, a gente vai estar fazendo a entrega dos kits, tá? E o que contém aqui? No kit vai ter essa eco bag, a blusa do evento, o squeeze, e aí o pessoal vai receber o material da limpeza, que é uma sacolinha plástica, luva, para todo mundo participar ao final da corrida da ação de limpeza. Então, a você que vai estar no Agora é Festa, você vai fazer o seguinte, sujou o papai, aqui vai ter gente, ó, vem aqui remar com o pessoal, pedalar, caminhar, jogar, lutar, aqui no dia seguinte, no domingo. Então, são dois eventos, terminou 10 da noite, já fica aqui na Ponta Negra, mas quer um exemplo também de conscientização? Jaime Davi, você não arreaga não, né, Jaime? Lógico que não, arrego não. Estou em todas e vamos para esse evento, conscientização à natureza, preservação ao meio ambiente, que é muito importante para a gente. A gente treina o meio ambiente, a gente precisa respirar um ar puro, a gente precisa de uma natureza limpa, vamos conscientizar, limpar, e vamos preservar sempre, não é só limpar agora, vamos manter limpo e preservado. Tá certo, Jaime, obrigado. E um dos dados da OMC também, uma das grandes causas de morte também, além da fome, o lixo é uma das grandes, grandes, um dos grandes problemas também, daqui da nossa área. Mas vamos chegar aqui? Ô, Jaime, vamos lembrar então, a partir de 7 da manhã, você vai estar esperando no domingo, é isso? Até as 17 horas. Vestidinho, direitinho. Todo mundo bonitinho, uniformizado, com sacolinha, com luva, para limpar a nossa praia, e estou convidando também agora, o Agora aqui, né? Também participar do nosso evento. Se o Agora é festa, no sábado, o Agora também é conscientização ambiental. Faça a sua parte, se a Ponta Negra é um dos maiores cartões postais de Manaus, você também pode ser esse cartão postal, numa boa ação. Ação com qualidade é aqui, no programa Agora também. Amaral e Marciá, quero saber se vocês vão vir também no domingo para dar aquela corridinha ou não. Já sou eu que sou a natureba vegetariana, né, somente. Vocês dois também são amantes da natureza e do esporte. Né, Amaral? Adoro fazer uma dieta, comer uma frutinha, correr não posso ainda, porque o meu joelho não está muito bom, Tatiana Sobrelo, mas eu estou tomando cuidado dele, viu? Daqui a pouco a gente volta daí, para o Agora é festa. E o Amaral, o Amaral? Amaral é contigo, Amaral. Olha, Tatiana, eu não vou porque eu tenho que prestigiar meu amigo Rildo, nesse fim de semana, vou já te dizer o que é, viu? Vou já te falar o que é. Olha, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Depois eu volto com vocês. Combinado. Obrigado, Tatiana Sobreiro. Falando ao vivo da Ponta Negra, são 11 horas e 53 minutos. Quero falar de um jogaço realizado pelo grupo de amigos Unidos da Cinco, lá do São Raimundo. O pessoal é forte, tem dois times na grande final, é uma grande confraternização. Vai ser realizada lá no campo da Petrobras, lá no CEP, no Clube dos Empregados da Petrobras. Quero aproveitar, em nome de todos os amigos da Cinco, Unidos da Cinco, agradecer ao diretor de esportes da Petrobras, o Érico Montenegro, por ter cedido esse espaço para essa grande realização. E a final, Marcial Asmar, tem dois times, como você observa aí, nas imagens, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. No dia 20, Marcial Asmar, no sábado, no campo do CEP. Marcial Asmar, às 14 horas, eu te pergunto, você sabe qual desses dois times é o que o meu amigo Rio do Lima joga? Minha mãe do céu, o cara não é fraco não. É o Bayern de Munique, segundo o Carlinhos aqui. Carlinhos, sua língua é do tamanho do Borussia Dortmund. Tá bom. Tá aqui, olha só, pessoal. Essas são imagens dos dois times europeus lá que fazem jogaços. e aí o Rildo joga realmente, Marcial Asmar. Ele joga no Bayern de Munique, ele disse que vai fazer gol nessa grande confraternização dos Unidos da Cinco, lá no São Raimundo. Bacana, pessoal. Obrigado pela audiência a todo o São Raimundo que está ligado com a gente. É às 14 horas deste dia 20, neste sábado, lá no campo da Petrobras, no Clube dos Trabalhadores da Petrobras. Obrigado mais uma vez à diretoria da Petrobras, que cede esse espaço bacana para a comunidade do São Raimundo na Zona Oeste da capital. Alô, Rildo, tem que fazer pelo menos um gol. O pessoal vai estar filmando se você fizer. Eu mostro aqui na segunda-feira. O que é, Ricardinho? O Rildo não joga nada? Ele joga, rapaz. Não! Ei, eu vou te dizer mais. Ele joga tanto que ele cruza e cabeceia, meu amigo. São 11h55, o Marcial Asmar vem trazendo aí uma dica especial para você que está em casa. Deixa comigo, Amaral, que eu vou dar uma dica para o pessoal que está em casa. Preste atenção! Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Tenho certeza que bonito e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido. E assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas e deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza com o Prove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. Amaral, volto com você. Daqui a pouco, depois do intervalo, são 11 horas e 57 minutos. Um caso intrigante. Você que está aí do outro lado que já ouviu falar em Triângulo Amoroso, daqui a pouco vai ter informações sobre o polígono amoroso mais comentado da cidade de Manaus. É muita gente envolvida em um caso que por pouco não virou tragédia e que tem pelo menos mais quatro pessoas envolvidas que já foram detidas. A investigação continua, ainda não virou processo na justiça. O inquérito policial está caminhando e a polícia agora procura por ela. Ela é acusada de ser a mandante da tentativa de homicídio. A outra, que não é bem outra sim. É um negócio complicado pra caramba pra eu explicar, mas que daqui a pouco eu vou pedir ajuda da minha amiga Márcia Lasmar, do diretor Ivan Nascimento, do seu Carlinhos, do Belchior, do Cristiano Loureiro e de todo mundo aqui pra gente explicar o que é o polígono amoroso. 11h57, o programa agora volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?